Dois homens e uma mulher foram presos pelo pelotão ambiental da Guarda Civil Municipal, minutos após terem cometido um crime de furto na linha 364, proximidade da Fazenda Santa Rosa, área rural da cidade de Limeira, na noite dessa quinta-feira, dia 28 de setembro. Um quarto criminoso conseguiu fugir. Recebemos informação de que ocorreu um furto na Fazenda Santa Rosa, na linha 364, e depois de ser radiada essa informação, a viatura rural partiu para fazer um patrulhamento no local, no momento desse que deparou com a Paraty. A Paraty emprenhou fuga, a viatura acompanhou, e em certo momento ela veio se chocar no barranco, tentando fugir, e também se chocar com a viatura. Posteriormente a isso foi abordado duas pessoas, dois conseguiram fugir, chegaram demais viaturas, fizeram um cerco e conseguiram abordar mais um. Então tem aqui três pessoas detidas no plantão. Pela rota que eles seguiram para fugir da guarnição, dá a impressão que eles não são da Limeira. A informação preliminar, os três, os quatro seriam do bairro Zanaga de Americana. Essa mulher envolvida, qual a versão dela por estar junto com eles? O condutor e a sua esposa do veículo, eles disseram para nós que somente foram fazer um carreto. E quando depararam com a viatura, os dois que contrataram para fazer o carreto assustou, e foi o momento que eles colidiram com o veículo. O senhor já tem informações se algum deles possui passagem pela polícia? Então um deles, um dos capturados, para eliminar também, ele é foragido da justiça. Muito obrigado, sub-inspetor Moisés, pelas informações. Bom, os três estão sendo ouvidos pelo delegado nesse momento. Os utensílios domésticos recuperados pelos agentes também já foram recolhidos e serão entregues em seguida para a vítima. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira, Repórter Veloz, para o Rápido no Ar. Repórter Veloz